Agora falando em oportunidade, a gente vai ter a chance de aprender uma receita agora aqui, que eu vou te falar, viu? Não dá pra não fazer no final de semana. Deia, sua linda! Aquele abraço de parabéns pessoalmente agora, né? Tudo de bom, viu? Obrigada. Um lindo ano pra você, muito próstero, como sempre, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Sabe que eu torço de coração. Sei, sim. Tendona, o que é isso? Menina! Lasanha já é demais. Você vai lá e dá uns lances aí, dá uma incrementada na lasanha ainda maior. Lasanha de manjericão com frango defumado e pasta de tomate. Amo mentes criativas como a sua pra cozinhar. O que ela tem de super diferentão, assim, além dessa mistura gostosa? Então, eu acho que é o casamento dos ingredientes, texturas diferenciadas, a pasta de tomate que a gente até já ensinou aqui com uma brusqueta. Que aí eu resolvi introduzir ela nessa lasanha e ficou fantástico. E você imagina com a massa que Deia faz, a massa de manjericão. Dá uma olhada aqui, ó. É, a massa de manjericão. E isso também é um super diferencial, não é uma massa qualquer. A massa caseira. É, tem tudo isso. Temperada. Temperada. Você não consegue imaginar. Que sabor. Meu, não vou nem conversar muito que eu quero ir direto pro ataque. Vamos lá, né? Vamos? Vamos. Ingredientes pra fazer a massa, gente. Você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de sêmola, duas colheres de chá de manjericão desidratado, 30 ml de azeite, uma colher de sobremesa de sal e cinco ovos. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio, você precisa de um peito de frango defumado ou desfiado. 200 gramas de parmesão fresco, a mesma quantidade de cream cheese, também 200 gramas, dois talhos de alho poró cortados, duas colheres de sopa de blend de temperos, o maravilhoso borogodó que tem alho, cebola, ervas desidratadas e azeite. Azeite, aí você pode fazer o seu tempero da forma como você quiser, 500 ml de creme de leite fresco, sal a gosto e 200 gramas de mussarela ralada. Prontinho, dona Débora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar da sua ajuda hoje. Estaremos aqui. Eu vou começar pelo molho ou pelo recheio e aí você vai mexendo pra mim enquanto a gente vai adiantando a massa. Claro, claro, pode ser pra isso. Então deixa eu só pôr a parte que espirra, pra não espirrar em você. Começa com o blend de temperos na panela. Pode deixar que eu pegue aqui pra você não sujar. Estou aqui pra assessorar. Deixa eu aproveitar enquanto refoga essa delícia desse tempero e mandar um beijo, sabe pra quem? Pra tia. Na verdade o Gui tá assistindo a gente agora. Beijo, querido. Maravilhoso, mandou até um fotinho pra comprovar que tá com a gente aqui agora. Delícia, ó. Bora pra cozinha fazer essa lasanha, Gui? Quero ver seus dotes depois, prato mais elaborado, hein? Ele manda bem, Toninho? Tá mandando beijo. Toninho tá mandando beijo também pra você, viu? Na verdade todos aqui, né? A gente ama. Demais da conta. E esse cheiro? Esse cheiro é tudo, né? Nossa Senhora. Esse frango aqui é aquele defumado que a gente comprou no final do ano pra fazer um salpicão. Tá. Eu comprei só o peito. Tá. Tá? E aí eu não deixo ele muito moidinho ou muito desfiadinho pra que a gente tenha textura na hora da mastigação. Tá bom. E aqui é unindo todo mundo ao mesmo tempo, tá? Se eu quiser dar uma brincada com essa carne e não quiser o frango defumado, posso fazer com o lobo? Pode, eu posso fazer até 100. Você acha que combina? Pode fazer até 100 porque a gente tem uma brincadeira de queijo. É verdade. Tá bom? Seria daí uma lasanha de pasta de manjericão com pasta de tomate e queijo, né? Exatamente. Para quem não come carne. Isso. Aí você já colocou o óleo poró também? Já, porque o que acontece? Aqui eu vou dar uma leve misturada, porque eu preciso que isso aqui fique bem líquido, porque é o que vai fazer o cozimento da massa. A gente não vai cozinhar essa massa. Ah, ela vai direto pro forno. Ela vai direto pro forno. Com o molho. Exatamente. E é o molho que vai cozinhar, né? Isso. Você vai mexendo pra mim, né? Por favor. Aqui é só mexer, não tem que incluir mais nada. Tem, tem que incluir, mas eu preciso só esperar um pouquinho, tá? Só dá uma incorporadinha. Nossa, que cheiro maravilhoso. E aí depois você coloca pra mim o cream cheese. Tá. Tem que me dar o ok aqui no momento certo, tá? Isso. Gente, eu tô sentindo esse perfume, isso porque eu estou ainda toda bagunçada aqui, né? Nessa região dos finos. Esse perfume é ótimo. Não tá muito legal, mas esse cheiro é tão maravilhoso, gente, que ele entrou, viu? A massa, Rê, eu trouxe ela em três passos adiantados, tá? Aqui, primeiro, eu misturo todos os secos. Tá. E aí depois todos os líquidos pra fazer a união aqui de tudo. O manjericão da massa tem que ser seco mesmo, né? Sim, tem que ser seco mesmo, tá? Porque se não, se ela for guardar essa massa, o que acontece? Ela mofa. Porque ele tem líquido, né? Ele tem água, então ele mofa. Então tudo que eu vou introduzir na massa pra saborizar, eu sempre uso ou liofilizado ou desidratado. Tá. Pode pôr o cream cheese. Quem? Liofilizado. É o que isso? É o processo que é feito, a desidratação do legume, da verdura, é um processo diferente do desidratado. Isso. Mas ele mantém mais cores, sabor, propriedades, tá? Então eu gosto bastante. Ele conserva melhor, então? Sim. Tá. É um pouco mais caro, mas a qualidade do teu produto é indiscutida. Eu não sabia que tinha essa diferença, que legal. Sim, tem. Tem sim. Isso vem escrito na embalagem dos temperos? Quando ele é liofilizado, sim. É? Sim. Só que é mais difícil de encontrar. Não, hoje em dia já tá mais fácil, viu, Rê? É mesmo? Já tá mais fácil, tá ficando mais comum. Aquela região de São Paulo que vende bastante tempero? Sim, sim. Lá tem também. Legal. Tá? Vou procurar. Eu tenho usado muita coisa fresca também, tenho usado pouco tempero desidratado, por isso que acho que faz tempo que eu não atentei pra isso. Pode ser, pode ser. Muito bom. Um pouquinho de sal. Olha que mistura, gente. Agora colocou o cream cheese aqui, ó. Tá espetacular. Olha. Vou virar aí agora o creme de leite. O creme de leite, tá? Pode pôr. Posso. Nossa senhora, que delícia. E o legal é que tudo se equilibra aqui, né, Béia? Isso. Tá colocando bastante tempero, mas aí vem o cream cheese, vem o creme de leite e dá aquela equilibrada geral, né? Exatamente, dá uma equilibrada perfeita. Nossa, que delícia. Porque de uma certa forma o frango também é um pouquinho salgado, não é muito, mas ele é um pouquinho salgado, tá? Aham. Ó, aqui, Rê, a gente mexe essa massa até que ela una tudo, até que fique todo mundo conversando aqui, tudo grudadinho. Tá, você colocou os secos então e depois? Secos e depois coloquei o líquido, que foi o ovo e o azeite. Tá. Tá? E aí, deixa eu adiantar aqui, eu tenho uma massa como ela vai chegar no ponto, tá? Ó, ela fica assim. Ela fica escurinha mesmo por conta do manjericão. O manjericão, muda a cor, né? Isso, ó, tá bom? Dá pra fazer essa massa só de sêmula, se quiser? Dá, dá. Dá mais trabalho pra sovar, tá? Ele é mais pesado, tá? É, mas dá certo sim. Tá bom. Ó, então ela vai chegar aqui nesse ponto. E aí vem a parte da laminação. Se a gente não tiver maquininha, a gente consegue fazer essa massa? No rolo, tranquilo. No rolo, tranquilo. E nunca mais você vai ter isso aqui mole que nem o meu. O chalsips. Nosso, né, Bem? Esse queijo? Esse é o parmesão fresco, tá? Não é aquele curado, não. É o fresco. Ah, o do pacotinho também. Acho que, né? Mas se não tiver, também dá certo fazer com o de pacote. Nada impede de fazer. Não, não. Tá bom? Mas o ralado na hora é outro queijo. Outra história, né? Rê, a gente já fez massa aqui algumas vezes. Vamos só recapitular? Claro. Tá? A laminação. Então, até o número 3, eu sempre vou passar de 2 a 3 vezes. Tá. Pra ativar todo o glúten. Pra massa ficar elástica e ela não arrebentar. Até o número 3, então. Até o número 3. Então, vou... Você vai passar, ó. Você passou, aqui eu tô no 0, né? Tá no 0. Do 0 ao 3, então. Do 0 ao 3. 3 vezes. 3 vezes. De 2 a 3, tá. Isso. Tá bom? E aí vou passando até o 3. Chegou do 3, eu vou passar uma vez só. No 4 e no 5. Tá? Tá bom. E aí eu vou ter uma massa. E o 5 fica bem fininho. Ela não fica muito fininha. Se eu fosse fazer um talherinho, eu passaria até o 6. Ah, tá. Porque eu gosto de dar um susto na massa e tirar. Uhum. Então, eu passaria até o 6. Tá. Aqui eu fui até o 5, ó. Consegue pegar o final? Não, mas é uma espessura maravilhosa. Sim. Diferente dessas massas que a gente compra no mercado. E a massa fica linda, ó. Que vem mais grossa, né? Fica linda a massa. E aí ela tá durinha assim, por quê? Porque em contato com o ar, a farinha já começa a ressecar. Então, ela vai secando. E aí ela vai ficando durinha. E não tem problema. Você vai montar com ela assim e depois ela hidrata de novo com o molho. Perfeito. E isso aqui dá pra guardar 15 dias. Hum, que legal. O que ela vai fazer? Vai pôr no saquinho, enrolar saquinho, enrolar saquinho, enrolar saquinho, uma atrás da outra. Que bacana. Fazendo a camadinha. Tá. E deixa num lugar bem seco. Olha. 15 dias. Gente, pronto. Isso. Massa de lasanha. Eu tô louca por essa maquiagem. Calma. Você vai lá pra casa. Tô doida por ela, gente. Sabe o que eu lembrei esses? Porque massa caseira é outra vida. É. Sabe o que eu lembrei esses dias? Das panelas de bolinha que eu te dei. Você ainda tem? Hã? Sabe aquelas de poá? Sim. Você ainda tem dela? Claro que tenho. Ai, eu adoro aquelas panelas. Maravilhosas. Gente, elas são lindas demais. Então, desculpa. Na hora que você falou, também ouviu outro recado aqui. Ah, tá. Mas que lindas. Além de elas serem lindas, elas dão up na cozinha. É. Você tem um jogo completo de panela, gente. Foi, foi. Sempre que eu quero deixar a mesa mais bonita, elas vão pra mesa. Ah, eu também gosto. É aquele tipo de panela que você nem coloca na travessa. Olha, eu achei esse morro espetacular. Eu acho que isso aqui funciona com qualquer massa que a gente quiser fazer. Sim, com talharinho, com farfale, com fuzile. Vai com tudo. Belice. No meio da lasanha, você consegue imaginar com essa massa caseira? Bora, então. Lembra a gente como fazer, então, essa maravilha. Misturar tomate, alho, manjericão, açúcar, porque ele é caramelizado. Tá. E o azeite. Vai pro forno até sumir toda a água do tomate. E ele começar a caramelizar junto com o azeite, porque a gente usou o açúcar. Tá. Depois disso, passei ele no mixer e virou isso daí. Virou a pasta de tomate. Uma pasta de tomate sensacional, super temperada, cheia de delícias aqui. Ai, meu Deus, que vontade. Tá. Bora lá, então, gente. É, é sério. Cada coisa nova que a gente faz aqui, a minha expectativa, a minha vontade dessa lasanha só aumenta. Olha esse molho com esse queijo puxa-puxa. Aí a gente faz uma caminha. Tá. Pra colocar a massa, Rê. Deixa eu ver se tem aqui pergunta pra você. Pessoal, normalmente tem algumas ideias, né? Legal. Algumas perguntas, interações diárias, assim como você com a gente aqui, né? É verdade. Adoro suas mensagens. Todas. Onde comprar o frango defumado? A Marília quer saber. Mercado normal, mercado comum. Naquela parte ali onde ficam... Os congelados. Os... Aquelas geladeiras. Isso, exatamente. É possível substituir o queijo mussarela por outro queijo? O Rodrigo tá perguntando. Sim, claro. Pode... Que opção você dá? Ah, eu acho que dá pra pôr o prato, dá pra pôr um queijo mais curado, não tem problema, tá? Tá bom. É, tembão, a Juju tá dizendo aqui. E onde eu acho o blend de temperos? A Mine Murad, quer saber. A gente ensinou, não ensinou? Ensinou. A gente ensinou. Acho que tem no nosso site. Tem no site. Mas pode fazer contato com a Deia também. Pode, pode sim. Ela comercializa esses blends maravilhosos, tá bom, gente? São demais de bons. A Dani, será que no lugar do manjericão o espinafre combina? Na massa? Na massa. Sim. Mas existe o espinafre desidratado também? Existe. Tanto desidratado quanto liofilizado. Liofilizado também, tá? Legal, gente. Então dá pra fazer, Dani. Ó, e aqui não tem muito segredo, tá? É ir fazendo as camadinhas. O Frank tá com a dúvida aqui, tudo bom, vizinho querido? Obrigada pela pergunta. Ele quer saber por que colocar a sêmula. Porque eu preciso que essa massa seja grano duro, tá? O que é a sêmula? Ela é a parte mais rica, mais nobre do grão, do trigo, né? Então ela é mais grossa. Então ela vai me dar uma massa mais firme, mais enriquecida. Por isso que as massas de sêmula que a gente encontra no mercado pra vender, normalmente são mais caras. Isso, exatamente. Ele é menos refinado. Isso, exatamente. Muito bom. A Juliana dizendo que a dieta dela já era, vai terminar antes de começar. Difícil, né? A Helena quer saber se essa máquina custa muito caro, essa máquina de massa. Então, há um tempo atrás a gente até chegou a passar preço aqui dessa massa, ou desculpa, dessa máquina, daquelas que não são assim tão top, mas é meio termo ali. Hoje deve estar na faixa de uns 160 reais. Ah, super encarável. É, e ela vem com as lâminas de corte. Legal. Não vem só essa parte, isso. As massas cortadas também, né? Talharim, petutina, essas coisas, delícia. A Dani tá dizendo que essa ideia, Lopes, arrasa, viu? Lasanha de manjericão, só receita boa, depois daquela geleia de pimenta com frutas, nada mais me abala. Um beijo, meninas. Galera te ama também, né, Deia? A gente brinca bastante, né? Brinca na cozinha maravilhosa, com essa simpatia, então, com essa energia boa, esse astral, que irá dar melhor. Recapitulando camadas, então. Primeiro, uma caminha de molho branco, o molho do frango, pasta. Tomate? Tomate. Frango? Frango, massa. Tá, e vem. E aí vem. Tá bom. Vai indo até... Até encher. Isso, não põe muito alto, porque senão, quando for pro forno, vai ficar borbulhando, vai cair bastante. Fica bonito pra fotografia, mas... Não fica bonito pro forno. Ela se especializa nisso também, né? Então, estamos especializando. Ela é especialista em fazer a gente ficar babando no Instagram, gente. É verdade. Sigam, depois você vai ver. É verdade. Tá lá mexendo panela, mostrando aqueles molhão, você tá morrendo de fome, daqui a pouco passa na sua timeline, aquela maravilha. Você não sabe o que eu trouxe pra você hoje? O que você trouxe pra mim hoje? Um pesto de coentro pra você colocar em cima da sua massa. Pesto de coentro? É. Mais um abraço. Gente, como assim? Que coisa maravilhosa. Ficou bom. Ficou bom, gente, ficou bom. Eu não tenho a melhor dúvida. Vem, cadê o pesto de coentro? É esse? É. Meu Deus. Ai, que maravilhoso. Eu vou continuar montando aqui quando vocês forem comer? O Gabi vem vindo enquanto isso. Gabi, pesto de coentro, Gabi. Nunca fiz. Como que eu nunca tive essa ideia? Parabéns, agora oficialmente, pessoalmente. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu vou montando daqui a pouquinho. Deixa eu fazer as de vocês. Isso, bora comer. É um mês pra cada um? É. Verdade? É, eu sou generosa. Olha o tamanho do prato, Gabi. É. Mas quando eu tinha o restaurante, isso daqui era uma porção individual. Mas você é maravilhosa. Verdade? Credo, que delícia. Já sabe como é que vai ser o nosso final de programa hoje, né? Rolando. Não, todo mundo desmontando o cenário e a gente comendo. Rolando, rolando, rolando. Ai, meu Deus. Vou montando aqui, tá bom? Tá bom, manda lá. Jeuva. E esse pesto eu posso colocar por cima, então? Eu ia sugerir pra você colocar um pouquinho pra você experimentar. Tá, eu vou experimentar primeiro sem, pra ver os sabores aqui, da lasanha sem o pesto, pra contar pra vocês. Gente, como tá molhadinha. Olha isso. Vocês sabem quando a gente tá com esses problemas, assim, respiratórios, o paladar fica um pouco comprometido. Eu não tenho dúvida de que eu vou amar essa lasanha, mas o Gabi me complementa, o Gabi me ajuda também. Olha como tá molhado aqui. Vamos lá? Não, fantástica. Super, super... Olha a quantidade de molho, gente. Molhadinha e bem... Meu Deus. Vamos lá. Bem cozidinha, né? Vamos mandar ver? Vamos. Um, dois, três e... Hum... Peraí, preciso do pesto agora. Meu Deus, Déia. Liga, quanto que você quer? Manda ver. Eu espalho ou deixo mais concentrado? Deixa mais concentradinho. Nossa, que coisa boa de lasanha. Gente, vocês estão entendendo? Déia, que coisa fantástica. É bem boa. Nossa senhora, vamos lá. Agora com pesto de cueta tem como melhorar. O que já tá maravilhoso? Só você, viu, Déia? Olha isso. Nossa, eu dei uma senhora garfada também. Olha que lasanha, gente. Pensa você no final de semana se acabando. Igual a gente aqui hoje. Meu Deus. Tá muito, muito bom! Gente, esse pesto, que surra de delícia, gente. Surra de sabor. Me conta agora como é que você faz. Pelo amor de Deus. Igualzinho de manjericão. Eu só troquei pelo coentro. Azeite. Coentro, parmesão. Castanha de caju. Castanha. Você põe parmesão? Põe parmesão. E castanha de caju só? Só. Maravilha. Um pouquinho de sal. Eu não coloquei sal por conta do parmesão. Tá. Ah, é verdade. Eu não coloquei, não. Eu às vezes coloco um dentinho de alho. Você acha que compensa? Ah, isso. É verdade. Tem alho. Um pouquinho de alho. Tem alho. Isso, isso, isso. Posso pôr mais pra você? Tá bom, aquele potinho que tá lá dentro. Peraí. Eu já sei o que é. Porque você vai me encontrar de novo no final do programa. Ok, lasanha? Gente, sem explicação o sabor dessa lasanha. Você pediu, eu fiz mesmo. Manda ver. Facebook, tem Borogodó. Tem Borogodó. Instagram também tem Borogodó. Mais tarde eu vou postar fazendo o molho, a pasta de tomate. Vou fazer um vídeo daqueles rapidinhos com a pasta de tomate. Para o pessoal não ficar com dúvida. E qualquer dúvida, pergunta lá, segue lá. Sigam a Deia Lopes também lá no Instagram. Gente, isso aqui tá demais. Me espera, tá? Ai, tem que colocar no forno. Ah, então eu vou falar mais uma coisa. Tem evento sábado e domingo. Ah, legal. Ali na Washington Luiz, com a Interlagos, eu vou estar lá com o Food Truck. É naquele pet shop grande, gente. É. Com aquela massa de vinho com ragu. Nossa Senhora. Te espero lá, vamos lá. Já tem programa para o fim de semana. Comparência, porque ó. Meu amor. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Delícia, que carinho, gente. Obrigada mesmo. Que coisa mais gostosa do que fazer carinho para as pessoas assim, ó. Colocando uma comidinha boa na mesa. Nossa Senhora, que lasanha é essa?